Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás É galera, quem tem mais tem 10, principalmente nesse vídeo Porque a dona Globo aí, disse que o Palmeiras é a terceira força do Brasil O Palmeiras é a terceira força do Brasil É brincadeira uma coisa dessa hein Globo Disse que Palmeiras está abaixo de Flamengo e Corinthians Por isso que Flamengo e Corinthians tem que receber mais na cota da TV O Palmeiras está abaixo de Flamengo e Corinthians Aonde torcedor palmeirense? O Palmeiras deve o que a Flamengo e Corinthians? Quem é Flamengo e Corinthians perto do Palmeiras? É brincadeira o que essa Globo aí fala hein É brincadeira hein torcedor palmeirense O Palmeiras é o maior campeão do Brasil, o maior clube do Brasil O clube mais poderoso do Brasil O clube que tem a melhor estrutura do Brasil Mas a dona Globo aí que manda no futebol brasileiro Que nunca vai acabar esse monopólio da Globo Porque os clubes brasileiros não tem a coragem que o Palmeiras está tendo nesse ano Em bater de frente com a Globo Então sempre vai acontecer isso E o futebol sempre vai depender da dona Globo Então é brincadeira galera o que essa Globo aí faz para o futebol brasileiro Até quando a gente vai depender dessa emissora aí Que manipula o futebol brasileiro Que manipula as torcidas Manipula tudo E sempre vai manipular Porque a gente sempre vai ver Flamengo e Corinthians aí Sendo favorecido nos campeonatos Pode ter certeza E vamos ver daqui para frente Principalmente nesse ano aí Com esse VAR aí Que esse VAR aí era para vir para ajudar E está vindo para prejudicar Porque se acontecia erros E o VAR veio para consertar esses erros Os erros estão acontecendo mais ainda com esse VAR E pode ter certeza que esse ano vai acontecer muitos erros Então galera A Globo aí A Globo cede e aceita pagar 100 milhões em luvas Mas Palmeiras quer mais Palmeiras tem que querer mais mesmo Palmeiras não tem que se diminuir para Flamengo e Corinthians E principalmente para a Globo A Globo aceitou aí pagar 100 milhões em luvas para o Palmeiras O único grande clube que ainda não assinou com a emissora Para o campeonato brasileiro Mas a negociação segue travada Porque o clube discorda da Globo Entre outros valores O Alviverde também quer receber pelo menos 15% do valor Arrecadado com assinaturas dos pacotes de PPV Pelo canal Premiere A nova posição da Globo foi dada em uma reunião Ocorrida na tarde de quarta-feira em São Paulo Com a presença de Fernando Manuel Pinto Diretor de gestão do futebol no esporte do grupo Globo E diretores do Palmeiras Incluindo o cabeça de Curirim Maurício Galiotti Durante a conversa Segundo apurou a notícia da TV A Globo aceitou pagar o mesmo valor em luvas Quantia extra dada pelo fechamento do acordo Que a Tune pagou ao time quando assinou o contrato para transmissões na TV por assinatura Algo em torno dos 100 milhões Porém, galera, veja agora Porém, a Globo entende que o Palmeiras é a terceira força Entre os clubes brasileiros E quer pagar menos do que o Corinthians e o Flamengo Receberão em valores fixos Além de aplicar redutores no contrato do Alviveiro Algo que a diretoria do Palmeiras Não concorda Então, galera É isso que eu falo O Palmeiras é a terceira força no Brasil aonde? Palmeiras é uma das primeiras forças Entendo que o Flamengo é time grande Entendo que os Gambá é time grande Mas o Palmeiras está abaixo dessas duas equipes Aonde, galera? Palmeiras, a Globo tem que valorizar o Palmeiras Da mesma forma que eles valorizam os filhinhos dele Eu não quero ser filhinho da Globo Jamais Não estou falando isso Porque jamais eu quero que o Palmeiras seja ajudado Como Flamengo e Corinthians Eu quero que o Palmeiras seja valorizado Como equipe Então, Dona Globo, valorize Maurício Galeotto tem que seguir forte aí Nessa caminhada aí contra a Globo E que outras equipes também tenham vergonha na cara E façam a mesma coisa que o Palmeiras está fazendo Para acabar com esse monopólio da Globo Porque não podemos depender dessa emissora Para mandar o nosso futebol brasileiro Se o futebol brasileiro acontece essa safadeza É porque essa Globo manipula tudo Faz tudo o que ela quer Quem manda no futebol é a Globo As câmeras do VAR é da Globo O futebol, os horários dos jogos É a Globo que faz É a Globo que manda nos horários dos jogos do futebol brasileiro Isso é uma vergonha Isso é uma palhaçada Então, a gente tem que abrir nossos olhos A gente tem que ficar junto com o Palmeiras Junto com a decisão Que o Maurício Galeotto aí Possa fazer para o nosso Palmeiras Que seja a melhor possível para o nosso Palmeiras Porque eu mesmo não queria que o Palmeiras Assinasse com a Globo Porque eu entendo que lá na frente Ia ter melhorias para o nosso Palmeiras Principalmente para o nosso Palmeiras Mas ia ter melhorias para o futebol brasileiro Porque eu acho que outras equipes também Ia ter a mesma coragem Que o Palmeiras está tendo E ia ver que o Palmeiras se deu bem Que o Palmeiras está muito bem E que poderia ganhar mais dinheiro ainda Não assinando com a Globo E assinando com outras emissoras E outras equipes Ia fazer a mesma coisa Então galera, comenta aí o que você acha aí Sobre essa posição da Globo Em falar que o Palmeiras é a terceira força do Brasil Então, se você não concorda com a Globo Você comenta aí Se você concorda com a Globo Comenta aí também Eu não concordo O Palmeiras não é a terceira força O Palmeiras é uma das primeiras forças do Brasil Então, tamo junto Sida É nóis E avante palestra Fui!